E és o que? Que que és pá? Caraaago! Foi bofa! Foi tudo! Ai! Quase que esta aqui me fodeu pelo! Boas pessoal! Sejam bem vindos aqui a mais um vídeo de Road Rash Shield Break Vamos lá continuar aqui com esta bosta Para relembrar as armas que a gente tem Nós temos aqui a corrente, o taco e o pé de cabra O único que eu já usei foi o pé de cabra Hoje vamos mostrar as outras duas armas E vamos fazer outra vez mais uma pista em cada zona Quando a gente acabar estas pistas Nós vamos subir de nível E depois temos uma moto nova E pistas novas, maiores, etc Bem vamos lá! Ah cara bora! Vamos amassar umas testas carago! Anda cá! Não fujas! Anda à minha beira! Anda cá! Ai! Falhei! Ai! Panaleiro! Olha-me este! Ai! Espatei-me! Não acredito! Se vocês viram esta merda Eu passei um metro ao lado do carro Ainda assim Vamos apanhar este gajo Vamos apanhar este gajo Aqui o segredo deste show é nunca desistir Anda cá! Não fujas-me! Vá! Não estou a luchar! Tive este apaga! Anda cá! Grande a fail! Vamos passar agora aqui pela bila! Opa! Ai jesus! E aí era um jato, espetáculo gráficos Andá cá Agora tem a corrente, ai jesus Alguém se espetou Não quero saber Vambora Ah pá, a corrente é mais lenta de atacar Mais complicado, já vem o bofe Imbá Foste Vamos usar o gancho Imbá, já foste Andá Olha a taxa Acho que está na hora de usar-nos o nitro Oi Ias o que? O que é que és pá Carago Foi o bofe foi tudo Ai, quase que esta aqui, quase me fodeu pelo Vamos virar a esquerda Oh moça Vai estar lá a foder Olha, o gajo anda de corrente meu Não Ah carai, isto é que é acabar em beleza cara Eu nem sei em que lugar fiquei Fiquei em segundo, boa Ah carai Ora bem, 402 de race 139 de combate Weapon Recharged Super Weapon Uma super Weapon é, exato, ali a corrente Um toquezinho manda logo um gajo abaixo Já fizemos uma pista no deserto então Vamos começar nos Alpes agora Siga para a corrida Para Vamos aquecer Vem cá, não fujam Não gosto quando vocês fogem Carago Vocês já estão destinados a cair Se não forem vocês sou eu Vem Tome-me na nuca Olha-me que filha da puta Ah Oh Oh Vem Tome-me na nuca Ah Vem cá Tome-me na nuca Tome-me na nuca Tome-me na nuca Esqueça-se o que? Não tem, não tem. Ouro! PEMBA! A mota ficou a andar sozinha Não! A mota está ali! Quando a gente manda um gajo abaixo, se a mota continuar a andar e a mota passar a meta, conta! Ganha a posição! Este jogo é mesmo para a brincadeira! Está a chegar o Bofia, pá! O que é que tu queres, meu? Queres para Leio? Não quero para Leio contigo! Olha o Draco! Ai caramba! Quase me foder! Quase! Primeiro! Vamos lá ver! Agora temos o Draco Super! Ainda não o utilizei! Vamos utilizá-lo agora! Vamos lá! Agora vamos para a cidade! Vamos lá carago! As armas até estão a brilhar! Isto quer dizer que são... Super weapons! Vamos testá-la aqui! PEM! Estão a ver? Ah foi! Mas eu até costumo guardá-las mais para o fim! Prefiro usar esta! Normal! PEM! Eu mesmo na nuca! Vamos usar nitro! O que é, deste povo? Vamos ver! Não vai! Vamos demorar! Vamos lá! Vá! Vá! Tanto há mais de novo! Há! Olha a taxa Oooooooooooooooo Dei um cabo de coiro Já fui lambestrado Isto é vida, acontece A medo de chutar-me o traseiro é vergonhoso Agora quero vingança Agora vais comer Por causa da gaja Vamos recuperar esta merda Opa A gaja vai ali a frente Vais comer nessa xoxota Não acredito Espetámo-nos os dois Oh Draco Nós somos uns novos do caralho Acelera-me essa porra Ainda temos que recuperar Pera não posso fazer a motada a mais Toma Querias fazer o que meu São todos aqui meu Ih espetaram-se todos Terceiro Olha a gaja Vaca de merda Ah Ah Ainda vou ficar a tua frente E acabar em beleza Ai Sim Não acho que tem conta aquela merda Segundo nada mal 299 288 677 Super weapon Estava a precisar de nit Mas já tenho as 3 de super weapon Pronto minha gente Nós vamos ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido aqui mais umas ruidinhas Faltam mais 3 Para depois passarmos ao próximo nível Não se esqueçam de deixar aí o like A gente te vê se para um próximo vídeo Tchau 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 Tchau